Música Música Minha vida é alegre Porque eu tenho a curaria Sete dias da semana E eu posso a vida minha Sexta e sada é com a morena Quarta e quinta é com a loirinha Meu domingo é com a rolau Segunda e terça é com a escurinha A morena é a loirinha 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 Eu dedico meu amor Para a sua reivindicada Todas as folhas são amadas Nenhuma fica sangrada E eu falo pra gostar da seu direito E eu falo pra gostar da sua reivindicada A morena é a loirinha A morena é a loirinha E eu falo pra gostar da sua reivindicada 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 E eu falo pra gostar da sua reivindicada